Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando dia cedo aqui no canal 3 pontos como sempre E eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês Qual é o momento inesquecível da conquista de 2018 da Sul-Americana? É o gol do Pablo contra o Bahia? Contra o próprio Júnior? É disputa de pênaltis? Contra o Jair? Era pra ser, mas não foi? Mas o que? Pode ser a semifinal contra o Fluminense, onde o Atlético detona, detona, detona O pênalti do Barreira? Como esquecer? Então eu acho que o torcedor do Atlético, o que mais tem é boas lembranças daquela campanha Até mesmo no comecinho, vitória contra o Newells, ainda com o Diniz Goleada lá contra o Penharol, foi uma conquista bem imponente Foi uma conquista que, de cabo a rabo, o Atlético foi bem positivo E mostrou que realmente estava preparado pra ganhar a competição sul-americana E eu acho que existem alguns clubes que tem uma relação bem especial com algumas competições Acho que a gente pode falar de Real Madrid, Liga dos Campeões Acho que a gente pode falar de Boca Juniors e Libertadores, principalmente no século Acho que a gente pode falar de Sevilla e Europa E eu vou ser bem sincero com vocês, não acho que o Atlético Sul-Americana Não é um caso de amor ao nível desses outros que eu citei Mas sabe qual é o lado bom? Que pode virar Pode virar, óbvio que pode virar Tudo pode virar E quando você tem uma conquista dessa, importante, significativa A tendência é você mudar o jeito de você lidar com a competição, sabe? E a Sul-Americana é um torneio que eu acho que no futebol brasileiro ainda não valorizam o suficiente Ainda não valorizam o suficiente Torcida do Inter não valoriza o suficiente Torcida de São Paulo não valoriza o suficiente A gente tá falando de times que ganharam Mas volta e meia existem times fracos e fortes Que poderiam chegar mais longe que times brasileiros E acabam deixando a competição de lado Mas com o Atlético, cara Eu acho que 2021 vai ser a primeira temporada que o Atlético vai disputar a Sul-Americana Desde a conquista, né? Desde aquele jogo contra o Junior Vai ser o nosso primeiro jogo de Sul-Americana Vai ser essa temporada Então a instituição Torcida Até mesmo os jogadores Vão encarar a competição de outra maneira, cara Vão encarar a competição de outra maneira E citando Sevilha Citando Real Citando Boca Como é que a gente vê que essa relação foi tão Aprimorada Foi tão desenvolvida Cara, eu acho que É naquele jogo Que o time não joga nada Sabe? Aquele jogo que o time não joga nada E acaba se classificando com uma noite fantástica do goleiro Ou com o Cristiano Ronaldo Mertendo três gols Palácio decidindo o jogo Riquelme decidindo o jogo Ou aquela reta final Que você sai amassando todo mundo Pegando os favoritos E derrubando um por um Como foi com o Sevilha na temporada passada Inter de Milão Manchester United Não é uma dó de ninguém Por quê? Porque existe um fator ali Que não é algo factível Não vai aparecer no SofaScore Mas é algo que vocês falam aqui O futebol não se resume a número Óbvio que não O futebol é muito mais um jogo Humano do que um jogo de análise de dados Sabe? E quando a gente fala de um jogo Humano A gente tem que desenvolver essas relações pessoais A gente tem que desenvolver as relações históricas do clube Sabe? Vou até me aproximar aqui pra falar melhor Então 2018 já acabou 2019 Também acabou Foram anos de conquistas Conquistas importantes Mas Não tô falando que a gente tem que ficar pegado Nessas temporadas não Não é isso que eu quero dizer Mas elas Contam uma história maior Sabe? É uma história que nunca vai ser apagada É uma história que pode continuar No jornalismo a gente chama de suíte Não sei se vai ter algum jornalista vendo o jogo Você dá uma informação E O desdobramento da informação A gente chama de suíte Então eu espero muito que o Atlético tenha uma suíte na Sul-Americana Você teve o primeiro fato Você teve o primeiro fato E eu quero o desdobramento desse fato É uma competição que vem num formato muito mais complicado Tem times tradicionais Tem novas potências No Do continente Por exemplo O Tolima Se eu não me engano O Tolima Tá aí pra se classificar Pra fase de grupos É um time muito forte Muito forte mesmo Quem pega o Tolima em competição internacional Sempre se ferra O Atlético mesmo É uma nova força Do futebol sul-americano Sabe? Então o que eu quero trazer aqui é Não sei se vai ser o Renato Kaiser Não sei se vai ser o Nicão Se vai ser novamente o Santos Ou o Thiago Heleno Que acabou fazendo o gol daquela conquista Mas a relação entre sul-americano e Atlético É algo que o clube precisa desenvolver Pra voltar a ter momentos fantásticos Como a gente Viveu em 2018 E tenho certeza que cada um tem na minha memória Ah, mas Thiago O elenco de 2018 é melhor que o de 2021 Cara Até acho que seja também, sabia? Também até acho que seja Eu acho 2018 melhor que 2019 E acho 2019 melhor que 2020 Enfim Vamos ver ali onde 2021 vai se colocar Mas O que eu quero trazer aqui É o seguinte Que Continue sendo o Huracan delas Américas Huracan delas Américas Torcedor do Atlético gosta de ser o Huracan delas Américas Por que não continuar sendo? Furacão, time imponente Corajoso Que vai pra cima E vamos ser sinceros A sul-americana fica tão bem na baixada Mas fica tão bem na baixada Pode continuar lá Se tem quem não te valorize A gente te valoriza demais sul-americana Que venha uma temporada belíssima E que termina igualzinho Termina 2018, beleza? Tamo junto a nós, pessoal